Bom, se você sabe o que vai dizer, eu sou o Mick, eu sou você convidado a fazer parte da associação, eu como presidente, a tentar ouvir e assumir tudo o que é dito aqui. Pronto? Pronto. 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 A Mono, Carrasco, Edoardo. Qui a Fiocamé c'è il mio amico Steve, presidente e fondatore dell'associazione Anazarte. Ti stiamo invitando per quel progetto che tu sai. Appena saremo pronti saremo felici di poterti ospitare qui a Nazare. So, saluto. Eu sou sou honorário. É, o presidente do mio amico Steve dice que ti ha proposto come socio honorario, facendo parte. Te ringrazio. Uma mais-valia para a associação. Graças. Obrigado. Graças a espanhol. Capite. Tá bom.